Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí com mais um vídeo hoje de notícias sobre Xbox e por incrível que pareça, até o Playstation resolveu falar, por meio de uma pessoa, um funcionário, resolveu falar um pouquinho também, dar o seu pitaco sobre o Xbox se tornar multiplataforma, o que vai mudar no Playstation. Vamos conversar sobre isso. Também tem a notícia dos fãs de Playstation que estão animadíssimos com a chegada de jogos do Xbox no Playstation. Muita gente que desdenha dos jogos, dizem que os jogos do Xbox são anda e atira, isso e aquilo. Estão torcendo para esses jogos realmente chegarem na plataforma Playstation. E nós temos o lado da comunidade Xbox que está um verdadeiro caos, como traz aqui para a gente a notícia. Fãs furiosos do Xbox vendem seus consoles em meio a rumores recentes. Esses rumores que teve até rumor falso, como eu mostrei nesse vídeo ontem para vocês, que é lamentável, que ajuda a afundar, ajuda a prejudicar o Xbox. Esses rumores fakes também. Está errado isso. A gente tem que trazer informações que procedam. Vamos checar as informações antes de sair postando que o Xbox vai falir, o Xbox vai fechar as portas, o Xbox vai se tornar multiplataforma. Calma, né? Eu acho que a galera foi muito ansiosa, muito afobada para levar a informação. Acabou passando até a informação errada. Critiquei já sobre isso. Por outro lado, parte da culpa desse resultado é da própria Microsoft. Porque se o Phil Spencer, Sarah Bond ou quem quer que seja no Xbox, tem milhares de contas, tem, sei lá, dezenas de contas do Xbox aí, em várias redes sociais, que poderia ter colocado apenas um post em uma das redes, dizendo, olha, uma rede oficial do Xbox falando, olha, esses rumores são mentirosos, a gente vai falar sobre as novas estratégias num próximo evento. Pronto, acabou. Todo mundo ia falar, não, é mentira os rumores, vamos ver o que a Microsoft está para falar aí no futuro. Cara, eu esperava que a Microsoft faça isso. Ah, aliados, mas veja bem, a Microsoft tem que ficar respondendo todo o rumor que rolar contra ela na internet? Tem sim, tem sim, porque são rumores que estão afetando a marca. São rumores que estão fazendo as pessoas venderem seus consoles Xbox e irem para outra plataforma concorrente. Isso aqui não está certo. E a marca sempre foi muito próxima da plataforma, a marca Xbox sempre foi muito próxima do consumidor de Xbox, sempre foi muito próximo da gente, da comunidade. Hoje ela está afastada, hoje ela demora para responder. Cara, saiu esse rumor, uma semana quase depois, o Spencer falou que na outra semana eles vão esclarecer tudo. Cara, você precisa esperar duas semanas num evento para esclarecer tudo? Só coloca, os rumores são mentiras. A gente vai falar sobre tudo isso no próximo evento. Ou seja, se ele não desmentiu os rumores, a gente passa a entender, a achar que isso aqui é verdade, mano. Achar que os rumores são tudo verdadeiros, porque o fã espera uma resposta de sim ou não. E aí os caras vão, ah, mas veja bem, a gente vai falar num evento, já passa dúvida para o consumidor que começa a agir precipitadamente, na minha opinião também. Por exemplo, os fãs de Xbox não estão felizes com os rumores. Isso é verdade. Alguns fãs já estão vendendo seus consoles antes do anúncio oficial. É um erro, na minha opinião. Você tem que esperar. Vamos ver o que a Microsoft vai falar sobre o assunto. Só que é o seguinte, eu também entendo o cara que entra em desespero, porque o cara tem uma biblioteca gigantesca no Xbox, e muitas vezes acaba se preocupando em um Xbox tornar o seu console multiplataforma, as pessoas não olharem mais para o console, porque se vai ter jogo do Xbox no PlayStation, deixa para que eu vou comprar um Xbox, não é verdade? Vai perder força o console, a marca Xbox acaba tendo que sair do mercado porque não vende console, fica só produzindo jogo, e aí, meus caros amigos, a gente fica na mão da Sony. E para onde vai a nossa biblioteca? Eu tenho quase 900 jogos lá, ou mais de 900 jogos no Xbox. Como é que eu fico? Eu vou perder meus jogos? Quando eu tinha o Windows Phone, eu perdi tudo, cara. O Windows Phone fechou, Microsoft foi o Windows Phone, eu perdi meus jogos, eu perdi todos os aplicativos que eu comprei na plataforma Windows Phone, e aí? Fiquei na mão. Será que isso vai acontecer com os consoles? É isso que a comunidade está preocupada. Por isso é importante, sim, senhor, a Microsoft se pronunciar sobre cada rumor. Ah, Microsoft, o tal jogo vai entrar no Game Pass. Coloca lá alguém, faz um Twitter só para responder essas coisas. Não tem problema, cara. Não tem problema. O que custa? Uma palavra? Sim, não. Acabou. Entenderam? Influenciadores do Xbox também começam a limitar sua presença nas redes sociais. Então aqui ele fala, ele mostra alguns relatos, eu até abri aqui um por um para olhar. Esse cara aqui, por exemplo, fala, e está feito, tchau, Series X. Infelizmente eles não aceitam dispositivo de armazenamento na GameStop, então tenho literalmente um peso de papel agora, mas comprei o UFC para o meu PlayStation 5 e 300 dólares em cartão da Steam. Adeus, Xbox, foi uma boa corrida. Aqui no site eles falam também sobre o Peter Ovo, que está alertando tanto o Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Butch, com essa informação que eu achei muito interessante isso aqui, galera. que ele falou o seguinte, Adapt é um fã de longa data da Xbox. Essa pessoa que ele está tweetando aqui. Ele me acompanhou por muito tempo, mas agora abandonou o Xbox e comprou um PlayStation 5. Esperamos que o Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Butch tomem nota dessas reações. Ou seja, que vocês pensem no que estão fazendo. E assim, galera, muita gente fala assim, ah, essa rapaziada aí é tudo sonista, por isso que está indo para o PlayStation. Não, galera. É um fã de longa data do Xbox que está deixando a plataforma Xbox indo para o PlayStation. Por causa dos rumores? Não. Por causa da falta de comunicação do Xbox com o seu público. E, galera, o próprio site mostra aqui, olha que interessante. O site fala aqui, por que isso é importante? O Xbox é uma marca de jogos mais focada na comunidade em comparação com o PlayStation e Nintendo. Portanto, essa informação tem sido difícil de engolir para a sua base de fãs. Ou seja, o Xbox sempre foi muito próximo da comunidade. O Xbox sempre esteve envolvido nas redes sociais. Nós tínhamos o Major Nelson, que era um cara que todos os dias, literalmente todos os dias, tinha vários anúncios sobre coisas do Xbox o tempo todo. Então, esse é o diferencial do Xbox. E quando você vê um Xbox omisso, calado, vendo essas coisas acontecer e ficando quieto, é inadmissível. Você começa a achar que tudo é verdade, até porque muita coisa está se confirmando. Quando saíram lá as informações de que o Xbox ia acabar com a mídia física, o Xbox ficou naquela disse, não disse, disse, não disse, e no fim é na verdade. O Xbox Series S agora, no final do ano de 2023, teve um aumento. Disse, não disse, disse, não disse, negou, confirmou, negou, confirmou, ficou em cima do muro. No final, o Phil Spencer veio no Brasil e falou, olha, console Xbox é um artigo de luxo, vai ficar por esse preço mesmo, é isso mesmo, está confirmado o valor, e nosso foco agora é Game Pass e PC. O próprio Phil Spencer veio confirmar. Então, assim, quando o Xbox fica muito calado, não responde imediatamente, a gente começa a achar que vai se confirmar as coisas, porque está acontecendo isso ultimamente, entenderam? Então, tem muito rumor fake? Tem, mas também tem muita coisa que vai se confirmar. E o Xbox não vai chegar num evento e falar assim, olha pessoal, tudo nosso vai virar multiplataforma. Não. Se o Xbox for confirmar isso, ele vai confirmar aos poucos. Ele vai falar, não, não é bem assim, só vai chegar a dois jogos, aí daqui, sei lá, seis meses sai mais dois jogos, daqui a pouco você está vendo tudo sendo vendido multiplataforma também, porque a Microsoft não está sendo transparente, não está sendo honesta, é o suficiente chegar e falar, mano, é isso mesmo, é isso mesmo, nós estamos agora pensando dessa forma. Agora, existe um outro lado também, né galera? Pode ser que a Microsoft esteja fazendo isso, de tornar os jogos dos estúdios que ela comprou recentemente, multiplataforma, mas de repente vai tudo sair lá mesmo, até talvez Starfield, não sei, falaram que não, que não vai chegar, já desmentiram esse rumor, mas vamos supor que tudo chegue da Bethesda e da Activision, faria sentido, porque a Microsoft quer comprar mais, fazer aquisição de mais estúdios, e se ela pegar tudo que ela tem dos estúdios atuais que ela comprou e lançar em outras plataformas, vai jogar por terra um dos argumentos que a FTC e o CMA teve contra o Xbox, que foi o fato deles falarem que tudo que a Microsoft estava comprando ia se tornar exclusivo, e que ia prejudicar as concorrentes. Tem esse detalhe também, pode ser que seja essa a estratégia da Microsoft, ela vai deixar as grandes franquias do Xbox Games Studios exclusivo, e talvez vai deixar multi só os estúdios que ela comprou atualmente. Existe essa possibilidade, não estou dizendo que é, entenderam? Mas pode ser que seja isso também, e se for isso, valeu a pena você ter vendido o seu Xbox para comprar um Playstation? Sendo que vai continuar tendo jogos exclusivos do Xbox, por isso que é bom esperar antes de tomar essa decisão, beleza? E aí nós temos também outras coisas aqui, vários fãs cancelando a assinatura do Game Pass, está aqui, os jogadores do Xbox estão cancelando em massa a sua assinatura do Game Pass após confirmação de que a Microsoft se tornara terceirizada, o Xbox vai voltar disso ou o jogo acabou? E nós temos, galera, os próprios fãs do Xbox ali, influenciadores e tal, que cobrem Xbox, falando o seguinte, dessa vez ouvir não será o suficiente, dessa vez a execução, a credibilidade em relação às declarações feitas anteriormente e o movimento em direção aos fãs é tudo que importa, para mim, para a sua marca e para a sua comunidade, ou seja, o Xbox tinha que ter se pronunciado, tinha que ter negado isso se fosse mentira, então ouvi-lo hoje não é mais o suficiente, a gente quer mais comprometimento da marca com o fã de Xbox, é mais ou menos isso aí que eu entendi, o Crowbio quis dizer, beleza, pessoal? Então, meus amigos, é isso, basicamente da parte aqui dos rumores, dos fãs aí, do caos que foi criado em cima do Xbox, a gente tem esse assunto, agora, o Playstation resolveu falar, meus amigos, é, Playstation Studios não reduzirá a qualidade de seus jogos devido a uma possível diminuição da concorrência, com a falta de concorrência, a Sony poderia diminuir o investimento no desenvolvimento dos jogos, é o que muita gente alega, galera, vamos lá, em primeiro lugar, o Playstation não está com essa bola toda, tá? O Playstation está horrível, fazendo um monte de jogo como serviço aí, programando, lançar um monte de jogo como serviço, o que é ridículo, isso não é o DNA do Playstation, e eu falo isso não como um fanboy de Xbox, ou um hater do Playstation, eu falo isso como um usuário do Playstation, eu estou decepcionadíssimo com a plataforma Playstation, eu acho uma burrice tremenda, o cara sair do Xbox e ir para um Playstation, é burrice, porque o Playstation também está com muitas escolhas erradas, e eu digo mais, é capaz do Playstation fazer a mesma coisa, o Playstation comprou a Bungie, qual foi a primeira notícia que nós recebemos? Os jogos da Bungie serão multi, ué, por que que os jogos do Xbox não podem ser multi, mas do Playstation pode? E um monte de jogo como serviço, né? Então assim, se a Microsoft sair do mercado com o console, ficar só como desenvolvedora de jogos, o Playstation tem uma chance gigantesca de continuar com consoles, mas se continuar como está, o Playstation já está planejando lançar jogo no celular, já está planejando lançar mais jogo no PC, então meus amigos, o caminho é o mesmo, você quer trocar o Xbox pelo Playstation, cara, eu recomendaria você ir para o PC, no PC você não depende de empresa nenhuma para montar seu hardware, você monta seu hardware do jeito que você quer, e joga o que você quer, entendeu? Claro que ainda não tem muitos jogos lá, né? Tem jogo do Playstation que não sai para o PC, o próprio GTA 6 só vai sair para o console no começo, depois talvez eles lancem, né? Então assim, ainda tem umas barreiras que acabam impedindo, a gente faz, obriga a gente a escolher um console hoje, mas eu já olharia para o PC com mais carinho do que olharia para o Playstation, beleza pessoal? Minha opinião, pessoal, do meu gosto pessoal, cada um faz o que quer, aliados, eu não gosto de PC, eu gosto de jogar no console, porque o PC é desconfortável, cara, hoje você pode ligar o PC na sua televisão normal, jogar no controle do Xbox sem fio normal, tranquilo, não tem questão de adaptação, entenderam? Hoje em dia dá para fazer tudo isso, enfim, após os rumores explodirem por toda a internet, o Phil Spencer prometeu que compartilhará mais detalhes sobre o futuro do Xbox na próxima semana, deixando a comunidade ainda mais confusa, caso a Microsoft realmente faça as mudanças de lançar jogos em outras plataformas, muitos acreditam que isso seria uma grande falta de concorrência no mercado, exatamente, que poderia até mesmo afetar a qualidade dos jogos feitos pela Playstation Studios, cara, a Playstation Studios não acredito que vai perder qualidade, até porque ela precisa ganhar, né, esses fãs de Xbox aí, então ela tem que melhorar a qualidade, o problema é que já não está muito legal, já não está muito, a visão, a visão da Sony não está legal, a Sony vive de comprar exclusivo dos outros, ela não tem mais, qual o jogo de exclusivo dela que ela tem aí, uma line-up anual, cite quatro jogos que a Sony lançou no último ano, quatro jogos dela, exclusivo dela, não estou falando de comprar dos outros não, não tem cara, não tem, eu sei que muita gente vai ficar puto comigo por estar falando isso, mas é verdade, mano, no entanto, Robert Morrison, um desenvolvedor que faz parte da Sony Band Studio, criador da Sgony, afirma que isso não acontecerá, pois todos impulsionados por um desejo interno, de criar o melhor trabalho possível, ele disse aqui, há uma preocupação compreensível de alguns, de que uma aparente falta de competição, possa degradar a qualidade dos lançamentos, no nível dos desenvolvedores, os estúdios do Playstation, Playstation Studios, não competem contra estúdios do Xbox ou Nintendo, todos somos impulsionados por um desejo interno, de criar o melhor trabalho possível, é isso aí que falou, o pronunciamento do cara, agora, vamos lá, vamos pensar no cenário onde não exista mais Xbox, vocês acham mesmo, vocês acham mesmo que isso aqui é verdade? Vocês acham mesmo que no cenário onde não tenha competição, quanto que vai custar um Playstation? Quanto vai custar um Playstation não tendo um Xbox mais barato para concorrer? A Sony vai pôr o preço que ela quiser no Playstation, ela vai pôr o preço que ela quiser nos jogos, ela já faz isso, só por estar liderando ela já faz isso, imagina ser em concorrente, ela vai enfiar-lhe a faca, meu querido amigo, e você que está aí trocando o Xbox pelo Playstation, vai se lascar na mão dessa empresa lá na frente, porque ela não vai ter o Xbox, quem segura o Playstation onde está, quem colocou, obrigou, a Sony a ter um serviço equivalente ao Game Pass lá, que é a Playstation Plus reformulada, é o Xbox, meu querido amigo, você só está jogando hoje com qualidade no Playstation, graças ao Xbox, então a concorrência é importante, ah, aliás, você é fanboy, não, não é fanboy, é fato, assim como o Xbox, só é o que é, porque tem concorrência com o Playstation, é tão difícil entender isso, uma coisa simples de entender, concorrência move mercado, entenderam? E por último, meus amigos, a cereja do bolo, não podia falar disso antes, tinha que deixar para o final, para vocês, mano, já vai dando like no vídeo, vamos dar risada, de uma comunidade, que mano, você procura na internet, você vê, sites da mídia, sites da mídia, arregaçando o Xbox, criticando os jogos, nada no Xbox presta, tudo é lixo para essas empresas aí, da grande mídia, você vê canais, ridicularizando os jogos, falando, youtubers, influencers gigantescos, falando que o Xbox, tem uma coisa legal, né, como é que é, a diferença entre o Xbox, e a pedra, é que a pedra dá para jogar, o Xbox não dá, não tem jogo, né, que é ex bosta, né, que a galera fala, pois bem, meus caros amigos, meus queridos amigos, essa galera que desdenha do Xbox, está querendo comprar agora, é, olha só a pesquisa que saiu aqui, olha só, conforme revelado, a franquia Gears of War, parece que ser a que chama mais atenção, é uma das mais criticadas, eu tomei um monte de porrada, quando eu disse aqui, que Gears 5 merecia estar entre os melhores do ano, que ele não foi votado para ser, escolhido lá como um dos melhores do ano, falaram que eu era maluco, que esse jogo é só um anda e atira, que não vale, que não tem criatividade, que é um lixo, está aqui ó, ele foi o primeiro, a ser votado, pela comunidade, pesquisa revela, as franquias da Microsoft, que jogadores do Playstation, mais gostariam de receber, fizeram uma pesquisa, a Push Square, no portal, fez uma pesquisa, o site especializado, na plataforma Playstation, fizeram uma enquete, e está lá meus amigos, Gears of War, o jogo que dizem ser uma DLC, o jogo que desdenham, que diminuem, está aqui, a galera votou em primeiro lugar, vai ser o jogo, que todo mundo quer receber, no seu Playstation, Halo, que todo mundo fala, Halo de novo, joguinho de tiro em primeira pessoa, está lá, segundo lugar, Indiana Jones, que vai chegar, todo mundo quer, The Elder Scrolls, Forza Horizon, Fable, Starfield, está aí, Starfield não falaram que era Starflop, que não valia nada, está aí, Starfield, a galera quer lá, então, está aí, vários jogos, do Xbox, que a galera quer receber, quer receber, no Playstation, então, o Xbox, valoriza suas franquias, valoriza o seu público, lança mais jogo, caprichado, faz jogo de grande orçamento, sim, continua sustentando, porque até a concorrência, quer o seu jogo, só você, não está percebendo isso, né, só você, está aí, muitas vezes, deixando de, pôr, né, o pé na porta, enfiar o pé na jaca, mesmo, e falar a real, para todo mundo, é o seguinte, não vai se tornar não, e nós vamos para cima do Playstation, tem que ir para cima do Playstation, cara, tem que ir para cima, tem que concorrer, sim, senhor, com o Playstation, fazer jogo melhor, fazer mais jogo, lotar esse Game Pass de jogo exclusivo, compra exclusivo, faz igual o Playstation, faz jogo, o jogo deles, mas o Xbox não quer, galera, eu entendo que ele não quer, porque é até mais lucrativo, ele chegar em mais lugar, tá, mas o que dá dinheiro para uma empresa, é software, não é hardware, eu entendo o posicionamento da Microsoft, mas se eu fosse o Phil Spencer, minha postura não seria essa, talvez a Microsoft não ia tão bem, sob o meu comando, não é verdade, eu brinco com isso que o inscrito brincou, olha, se torna aí o presidente do Xbox, cara, o Xbox ia fechar as portas, porque comigo lá não ia dar certo, eu não ia aceitar o que a Sony faz com a Microsoft, eu ia entrar no mercado com os dois pés no peito, sabe, e eu ia quebrar a marca, porque a Microsoft está crescendo justamente, por não fazer o que eu acho que ela tem que fazer, em relação à exclusividade, porque eu ia lotar de exclusivo, mas você quer jogar esse jogo aqui? Se a Sony faz, eu também vou fazer, fi, se a Sony está lá comprando exclusividade, impedindo o jogo de entrar no Game Pass, eu vou enfiar tudo exclusivo aqui, e dane-se o órgão regulador, dane-se todo mundo, aqui nós vamos valorizar quem compra o nosso hardware, o cara paga 5 mil reais no meu console, ele vai ter conteúdo para se orgulhar, eu ia abraçar essa guerra aí galera, eu ia abraçar, mas eu sou apenas um estúpido, ignorante falando do que não conhece, porque as empresas sabem porque elas estão mudando, não é à toa que uma Sony está querendo fazer mais jogos como serviço, porque esse é o futuro, não é à toa que um Xbox está querendo chegar nos celulares, porque esse é o futuro, e eu ainda estou com essa visão tradicional, eu seria um cara tradicional na indústria, essa é a minha visão, mas eu faria isso, e ponto. E você, o que você faria? Deixa sua opinião aí, sobre tudo isso, eu sabia, eu sabia que ia dar polêmica, eu sei que vai ter comentário aí, bastante choroso nos comentários, mas galera, o importante é você deixar sua opinião, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto